Nós somos o lado da mudança, somos o lado da periferia, das vilas, dos jovens negros, das mães. De quem não aguenta mais tanta promessa que nunca se realiza. A nossa cidade não pode mais conviver com o posto de saúde fechado, com falta de profissionais da área da saúde. Manter os trabalhadores do IMESF e a testagem com monitoramento é uma questão de defender a vida das pessoas. É muito importante que a gente eleja Manuela para a gente sair desse abismo que Porto Alegre se encontra há 16 anos e que é representado pelo nosso oponente. Eles já foram governo e não resolveram o problema. Manuela vai ser a primeira mulher eleita prefeita da nossa capital. E para que isso aconteça, precisamos que tu estejas do nosso lado e vá votar. Somos muitos sonhos, somos muitas histórias, mas agora somos todos e todas um só caminho. Somos meia-cinco. Agora é Manuela, agora é meia-cinco. A gente está junto e a gente vai fazer essa cidade vibrar novamente com muita alegria, muita energia e muita participação de todos e todas. Vamos lá Manuela. Manu!